Foi um dos piores dias de sete da minha vida E tava no sol quente E sede no meio, quase do nada Muita formiga O microfone não tava dando certo Aí senta Aí botinha fica o pé Marcos, você abre a pochete Não Alã, já vai pro celular? Nossa, o mais difícil com certeza foi do Imperial Que é a do personagem Tino e o Mark Pra mim foi uma das mais difíceis Foi uma das primeiras cenas Não, foi a segunda cena Então a gente não tava tão acostumado ainda Com essa muita produção É vida, agora tá tudo feito Fomos presos Ok A gente vê todo mundo aqui dentro Caraca, a felicidade é alta Próxima parada Cardíaca Onde era? Os presos aqui, meu Deus Eu juro Eu não adoro isso Este é o Jardim Imperial de Kametá No estado do Jardim Imperial de Kametá Tentou ser chique, falhou feliz realmente Tecnicamente isso aqui Tecnicamente era pra ter umas casas bem chiques Mas o povo não tinha muita verba Exato Marco Antônio E eu, eu e eu De gal, de gal Oi gente, a gente atuou aqui Do Jardim Imperial O cenário de It A coisa Gravando Tu não falou Cena 12 Tomada 1 Plano 2 Ação Corta Você tem que parar aqui Então a gente ficou um pouquinho com vergonha E teve muito erro Principalmente na minha parte Cena 12 Tomada 2 Plano 2 Corta Cena 12 Tomada 3 Plano 2 Que foi? Tomada 4 Plano 2 Tomada 5 Plano 2 Episódio 1 Cena 12 Tomada 15 Plano 2 Falando sobre o dia lá no Jardim Imperial Você falou que foi um momento traumatizante Por quê? Uma única palavra Formigas Formigas De fogo Nossa Cada ferroada Cada milhares de formigas subindo na gente Houve consequências pra elas Muitas mortes Mas Houve muitas consequências Para nossos corpos também Porém Com toda a dor Ainda assim valeu a pena Uma trilha de jato Tem um momento que já não foi tão legal Foi com certeza do Jardim Imperial Foi um dos piores dias de sete da minha vida E não foi uma experiência legal Sem sombra de dúvidas Mas Valeu a pena A gente conseguiu Depois de muito suor Conseguiu Gravar tudo Porém Foi algo muito Foi Uma experiência muito produtiva Me ajudou a crescer como pessoa Porque Me ajudou a lidar Com pessoas diferentes Me ajudou A lidar com situações problemáticas Com falta de recursos Com improviso E ter uma experiência De sair da casa Ter funções Objetivos Foi muito enriquecedor E foi muito bom Para revigorar o corpo da aula E ter uma experiência Deu um dos piores E ter um dos piores E ter um dos piores E ter um dos piores